Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar com você, nós vamos orar pela Valdenora que... pela recuperação da cirurgia, oração também pela sua família, nós vamos orar também com a Maria pela libertação do Wanderson, Wanderson, Maria das Dores também pede pela sua família pelo seu esposo Jair, que haja uma transformação na vida dele Ana Lúcia também tem uma questão muito delicada, a separação do seu esposo ele está com uma outra pessoa, vamos orar que o Senhor venha trabalhar no coração dele que já foi de um ministério com casais e aí ele caiu nesta armadilha vamos orar que o Senhor venha libertar ele, o coração dele, para que ele volte para sua esposa, para Ana Lúcia nós vamos orar pela Edneia também, pelas portas de trabalho e se abrirem para o seu filho ela falou que Deus abriu as portas, seu filho está trabalhando, você já é um testemunho meu perdão, pensei que fosse um pedido, isso aqui é muito bom de receber todos os dias um testemunho para a nossa fé ficar mais forte, amém? Deus te abençoe Edneia de Campo Grande, Rio de Janeiro e aqui ela também está pedindo pela libertação do Messias Adalise, pede por uma causa judicial, sentimental, a venda da sua casa e pela vida do José, salvação vamos orar pelo Domingos também, Domingas, oração e libertação da sua família ela diz que somos muito católicos, mas eu creio na oração antes eu orar pela tua família amiga e pelo Francisco também, orar pela Sônia Barros ela é de Marabá, Pará, pela sua família e pelo seu esposo Kleber e sua mãe Marília vamos orar pela Vera, pela sua família ela transmite um abraço para mim, um abraço para você também Vera, do Novo Aleixo, aqui em Manaus um abraço, querida nós vamos orar também pela Jacobede parabenizo o programa pelos pastores Cláudio, Rogério e Raquel que são uma bênção, muito obrigada o pastor Cláudio esteve aqui ontem comigo, meu esposo foi muito bom, homem de Deus, pregando a palavra Fabrício, pede por uma causa na justiça Raimunda, pede também pela sua saúde e seu esposo Jefferson a Simone, também pela Darcilene pede também pela sua vida na congregação vamos orar também pela Cleide ela não está conseguindo sintonizar a rádio online eu também não entendo disso mas a gente vai falar com algum técnico e ver o que é o problema, tá bom? Cleide, ela é de Salvador, Bahia é muito importante que chegue a Boas Novas em todos esses estados a gente vai conferir isso Marcia Guedes pede pela sua vida, sua família Alzira, pela sua filha Natália e agradece a Deus pela recuperação do seu esposo outro milagre, outra resposta de oração vamos orar também pela Alberto pela sua irmã Adalgisa que está com muitas dores pela Deusa que pede oração pela sua mãe que está com câncer o nome da mãe dela é Etelvina Gadelha e vamos orar também pela Maria Conceição pela sua saúde, pelos seus filhos e que precisa de uma porta de emprego que é o Eduardo e a Alessandra e o Alex nós vamos orar por todas estas causas porque é pela fé que a gente vai orar e pedir a Deus uma resposta, uma agir amém? você tem fé, você crê sabe que Jesus falava muito para as pessoas quando ele estava aqui nesta terra que ele operou muitos milagres o que ele falava para as pessoas? quando elas pediam cura ele falava seja conforme a tua fé você tem fé? então a tua fé vai ser um agente importante nesse processo de cura era o que Jesus estava falando para eles então nós temos que aproximar ao trono da graça de Deus com confiança crendo fé que ele age pai no nome santo de Jesus nós chegamos a ti pai com a nossa fé crendo em ti a tua palavra diz no salmo 116 que quando nós curvamos a nossa cabeça e fechamos nossos olhos e oramos a ti pai tu se inclina o teu ouvido e nos ouve a tua palavra também diz em Hebreus capítulo 4 que nós podemos ter confiança e entrar ali senhor no lugar da graça no trono da graça confiantes porque tu és um Deus que ouve nós te pedimos agora pela causa do Alberto pai pela vida da Dalgisa que tu venhas tocar nela de igual modo pai com cura tocar a dona Eteovina senhor repreendendo tudo o mal senhor abrindo portas para a vida do Alex da Alessandra do Eduardo senhor nós pedimos pai em nome de Jesus pai que tu venhas senhor abrir essas portas senhor em nome de Jesus nós oramos também pela causa da Cleide pela causa da Simone pela causa da Maria Márcia Guedes pela sua família pela filha da Alzira pai a Natália nós oramos senhor pela Valdenora senhor pela sua cirurgia senhor pela recuperação venha estar com ela senhor venha libertar o Wanderson senhor venha libertar e transformar o Jair senhor venha fazer a obra completa na vida destes homens tu és Deus poderoso que sonda os corações que quebranta corações que muda senhor nós oramos pai que tu venhas abrir portas de trabalho pai na vida da Edneia e venha libertar senhor o Messias venha senhor tratar a causa da Ana Lúcia senhor trazer o marido dela de volta colocar no coração dele pai tirar a dureza e trabalhar e libertar este homem da prostituição só tu pode só o teu poder senhor só o teu sangue Jesus pode trazer ele de volta a sua esposa nós oramos agora senhor pela Vera sua causa sua família a Sônia Barros pela sua mãe Marília pelo seu esposo Kleber nós apresentamos a ti senhor a libertação da família do Domingos ou da Dominga senhor a família da Dalize lá no Rio de Janeiro essa causa na justiça pela vida sentimental por essa venda deste imóvel senhor age a favor desta família pai nós oramos agora pela Raimunda senhor pela sua saúde pelo seu esposo Jefferson pai pela causa do Fabrício aquela causa judicial peleja por ele pai pela Jacobede senhor abençoa ela senhor abençoa senhor cada um aqui apresentado bem estar com cada um fortalece a fé de cada um pai ao que nós pedimos em nome de Jesus amém 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 tenha fé sabe o senhor é fiel sabe ele está permitindo todas essas coisas porque ele está trabalhando fortalecendo a tua fé e a minha também vamos confiar nele ele é confiável ele é o autor da nossa fé e lembre-se do que dizem hebreus se não me engano é o capítulo 1 ou capítulo 11 versículo 23 acho que é 10 23 diz assim fiel é aquele que prometeu que fez a promessa continue confiando eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e mais 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 mais